E mais um vídeo saindo pra vocês quentinho no canal pessoal, agora com peças a partir de 5 reais, especialista em moda íntima e uma das maiores de Goiânia, já estou na região da 44. Pra você que é novo aqui no canal, eu estou com a proprietária que vai se apresentar. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila, venho mostrar pra vocês uma grande variedade que a KMC Moda Íntima traz pra vocês. Isso mesmo, e a loja pessoal está com cara nova, né Camila? Isso, é campeão da loja, tá? Mais confortável, tem bastante variedade, tá? Agora também nós estamos trabalhando com a moda praia. Olha que legal, vou mostrar tudo aqui pra vocês. Entra aqui e vem conhecer um pouco da loja. Eu falei que aqui tem peças de 5 reais, e nós já vamos começar mostrando pra provar, né? Isso, as calcinhas de 5 reais, tem elas assim com cois, é as basiquinhas, né, do dia a dia. Mas essa já vende só, né? Isso, com cois, sem cois, 5 reais, tá? Tem esse modelinho assim também, tem ela lisa, estampada, com renda, também de 5 reais. E os tamanhos do P ao GG. Gente, mais modelos de 5 reais, e o bom é que não é só um tamanho que é 5, é o P, o M, o G e o GG também, né? O GG também, é o mesmo valor. E aqui, ó, variando os preços, os modelos também, o que não falta é modelo de calcinha, né? Isso, tem bastante variedade, tá? Tem calcinha tradicional, tem calcinha fio duplo, poliamida, microfibra, ela no algodão. Então tem bastante variedade, tá? E lembrando que muda os preços também, né? Isso, é, conforme o material. Igual essa daqui, ela é na microfibra tradicional, 8 reais. E já tenho ela assim também, essa é poliamida, ela é mais alta, tenho ela tradicional e no fio duplo, essa 10 reais. Gente, essa é confortável demais. E fora que já vende muito, tá, pessoal? Pra você que quer começar o seu próprio negócio, a loja é muito completa, envia pra todo o Brasil. Aqui tem um paredão atrás, gente. Olha só, cada um é um modelo diferente, né? Isso, são modelos diferentes, mas esse paredão é todo de 18 reais. Qualquer um aqui de 18, gente. Qualquer um de 18 reais. Aí tem eles com bojo, tem eles com renda, tem ele básico, sem a renda. Não, e o bom é que é o conjunto, tá, pessoal? São duas peças, olha isso, de muita qualidade. Apenas 18 reais e os tamanhos. PMG e GG. O GG não vai mudar o preço, né? Não vai mudar, não. O mesmo valor. Tem assim que ele é sem bojo, sem aro e sem bojo, com aro. Também 18 reais do P ao GG. E agora vem pra cá, porque a loja tá recheada de novidade. E aqui continua com calcinhas. Chama no WhatsApp, tá, as vendedoras. Tem o catálogo disponível pra vocês com foto. Fica mais fácil de escolher também, né? O catálogo é atualizado, tem todas as peças disponíveis e que vai estar mostrando aqui no vídeo pra vocês. Trabalhamos também com as calcinhas plussais G1, G2, G3, tá? Essa daqui é apenas 15 reais, G1, G2, G3. E essa daqui é apenas 8 reais. Gente, barato. E é muito difícil de encontrar aqui na região da 44. Geralmente o pessoal não trabalha com esse tamanho, né? Mas aqui tem. Aqui tem, aqui você encontra. Tem ela também na poliamida, fio dental. Essa é 17 reais, G1, G2 e G3. E agora aqui atrás, vai mudar o preço ou continua 18? Aqui atrás, até aqui sai 18 reais. Até aqui 18. Depois nós trabalhamos com o conjunto W, que ele é 15 reais, tá? Que é esses modelos assim, 15 reais. Cores sortidas. E aqui também tem os conjunto popular. Tem ele liso e estampado, apenas 12,50. Nossa, fica mais barato ainda, né? Isso. Gente, lembrando que tem moda premium também. Já já nós vamos mostrar pra vocês. Pra todo mundo que quiser comprar, tem pra todos, né? Isso, tem. E essa parte? Tem top infantil, 10 reais. Tem top a laser, top na microfibra. E essa daqui a gente vende também no pacote fechado. Tá? Pra quem revende, né? Compensa levar o pacote fechado, que vem a 12. Aqui tem sutiãs avulsos, também da mesma forma. Eu tenho de 12 reais, tenho de 13, tenho de 18. E essa numeração aqui? Essa numeração, plus size. Eu trabalho com ele, 48, 50 e 52. Não, e a alça é reforçada, né? Alça é reforçada. Lateral larga também. Esse plus size, apenas 18 reais. Que é só o curso tian. Tem tomara que caia. Tomara que caia o trabalho com ele. De dois modelos. Tem ele assim, que é o de três tiras. E tem ele que é o modelo faixa. O de três tiras, 12 reais. E o de faixa, 14 reais. Agora vamos falar do pedido mínimo pra todo o Brasil. Como que tá funcionando? O pedido mínimo pré-envio, no valor de 200 reais. Vindo aqui na loja física, seis peças já sai atacada. Então, muito fácil. É só a compra que ele quer, né? Não tem jeito. Não tem como reclamar, viu? Aí nós enviamos, né? Através de correio, transportador, excursão. Da forma que o cliente achar mais fácil, tá? E essa aqui é a novidade agora, né? Isso. Agora nós trouxemos a moda praia. Que tem os biquínis juvenil. Esse aqui eu até deixei uns 16 anos aqui separado. Não, e não é pequeno, né? Os biquínis, tanto o maiozinho infantil, apenas R$24,99. Olha que lindo, gente. E o maio estampado, R$25,99. Tem vários personagens. Lembrando que são forrados, são na poliamida, tá? Então, seu cliente que compra aqui consegue revender mais ou menos por quanto um desse? Olha, Karine, aí depende bastante da região, tá? Mas o pessoal que a gente sempre fala, né? Jogar 100%, 200%, paria de região. Gente, como tem qualidade, dá pra vocês ganharem bastante dinheiro. E esse aqui, novidade também? Esse aqui é novidade, tá? Esse daqui é o Top Laís. O Top Laís, dá pra compor vários looks com ele. Esse daqui é apenas R$13,00, tá? Tem várias cores. Nossa, esse ficou barato, né? E esse daqui é o Top Nicole. Então, esse daqui é apenas R$17,00. E esse modelo dá pra compor looks também, né? Dá, sim. Aqui a gente trabalha com a linha amamentação, que o pessoal sempre que vem aqui na loja, encanta por esse daqui. Só que esse é de amamentar, porque tem aqui, né? E aí nós trouxemos assim, bem parecido, sem ser de amamentar. Nossa, lindo, verdade. E os tamanhos que tem nesse? PMG e GG. O de amamentação sai a R$22,00. E o Top Nicole sai a R$17,00. Gente, lembrando que aqui tem tanta coisa, a gente nem consegue mostrar tudo que tem, né? Isso, tem bastante coisa. Mas no catálogo tem todas as fotos. Tem, tem todas as peças. E essa parte? Aqui, no caso, são as sungas. Trabalho com sunga infantil, de R$15,00. Também da mesma forma, tá? Ela tem a redilagem, é forrada por dentro. Infantil, R$15,00. Adulto sai R$18,00. Isso. Brisa, estampada também. Olha só, gente. A parte de dentro também, tudo bem costurado, tá? E aqui nós temos as famosas UV, né? Isso. Pode faltar essa pra compor. Aqui tem as blusas de proteção, que as adultos saem apenas R$34,99. Cores sortidas tamanho do P ao GG. E temos também a proteção UV infantil. E é poliamida mesmo, e é de proteção mesmo, tá bom? A infantil, apenas R$25,99. E tem pra toda a família, tem o feminino, tem o masculino também, né? Isso, adulto, infantil. Agora, pra essa outra parte, gente, vamos pra lá agora. Tem muita novidade hoje. Aqui eu separei a cueca box de estilo, tá? Ela é sem costura. Deixei um pacotinho pra vocês verem o pacotinho como que vem. Então já vai assim, né? Já vai assim no pacotinho. Essa é apenas R$13,00. PMG e GG. Tem, assim, a box da Bentley. Ela também vem no pacotinho. PMG e GG, apenas R$8,90. O pessoal procura muito, que é os lenços. Lenço de boca, lenço de nariz, tá? Aqui na KMC você vai encontrar. É o kitzinho com três, apenas R$13,00. E esse modelo aqui agora? Aqui eu separei as calçolas de senhora. Calçola de senhora, nós trabalhamos com ela do P ao extra. O pacotinho, assim, vem com três, sai apenas R$12,00. E as cores vão variadas dentro do pacote, né? Cores sortidas, lisa, estampada. Esse modelo aqui também é um modelinho novo, que ela é na Lycra. Nossa, ele é confortável, né? Vem assim, toda embaladinha, cores sortidas. Essa é apenas R$13,00. Gente, lembrando que esses modelos assim, senhora, o pessoal pergunta e procura muito. Quem é de interior dá pra ganhar dinheiro vendendo, né? Isso, dá. Porque vende bastante, tá? Aí aqui nós temos meias, tem mercadorias encarteladas, né? Cuequinha box infantil, é o kitzin com três, sai apenas R$11,00. O pacote com três. Tem calcinha infantil, que é o pacotinho com cinco, sai apenas R$9,00. Nossa, fica barato então, né? Olha só, cinco, gente, R$9,00. Aí com cois, sem cois. Tem vários modelos então, né? Tem vários modelos. Agora vem pra cá. Temos aqui... E a loja tá grande, né? Tem aqui outros modelos de cueca, tá bom? De R$7,50. R$5,50 também nós temos. Tem da Selene, R$14,50. Tem infantil. Pacote de meias. A meia, o pacote assim com 12 pares, apenas R$25,00 cano curto. E R$27,00 a cano longo, tá, Karen? 12 pares. Cueca box, adulto, essa na microfibra. O pacotão assim com 12, sai apenas R$52,00. Já vai assim, viu, gente? Todos os tamanhos, tá? Bem variado. Aqui nós trabalhamos com samba, canção, PMG e GG, R$11,00. Tem as calcinhas, que é calcinha redutora. Vou pegar uma outra cor aqui pra dar uma... Pra vocês dar uma olhada. Agora é essa sucesso, hein? Tem assim, calcinha box, tá? Nossa, é confortável demais, gente. Temos os topzinhos infantil, de alcinha, tem nadador, calcinha box infantil, meias de pilates. Agora, tudo isso tem foto no catálogo? Tem, né? Tem no catálogo. O pessoal consegue escolher, botar o pedido. Sim, tem no catálogo. Agora, vamos pra essa parte aqui, gente. Olha só, como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, que tem moda premium, porque tem cliente que é exigente, né? Isso, aí nós trabalhamos com a linha premium, tá? Que são na poliamida. Vou começar aqui pelo... Vou pegar um na linha premium pra vocês dão uma olhada. Esse daqui é o Babydoll. Esse é o Babydoll Pega Marido. Eita! É o shortinho com croppedzinho. E esse acompanha a calcinha também. Ah, legal, gente. E eu trabalho com ele de uma outra forma, que esse é o Espera Marido. Esse é o topzinho com croppedzinho, mas não bem com a calcinha. Esse é apenas 15 reais. 15 reais baratinho também, né? Super barato. Olha, é premium e é bem barato. Isso, temos aqui conjunto, tá? Vocês podem ver, conjunto na renda. Conjunto bem trabalhado. Cores variadas, apenas 34 reais. E aí também tem o bode, né? Isso, tem os bores. Bode, 27 reais, tá? E os neon, 30 reais. Trabalhado também, todo na renda. Todo na renda, dá pra fazer diversos looks, né? Compor com eles. Temos aqui os sutiãs da Carrier. Nós trabalhamos com três modelos, né? Da Carrier. Alça reforçada também. Alça reforçada. Tudo é reforçado nesse, né? Isso, lateral larga. Tá? Esse daqui da Carrier é o soft. Então, ele é aquele bode que não amassa. Ele não tem o aro, mas ele sustenta também. Alça larga e lateral larga também. O bom é que tudo aqui é sucesso em vendas. Tudo vende, né? Isso, tudo vende. Como estamos no mercado há mais de 10 anos, a gente coloca realmente peças que o pessoal procura. Peças vendáveis, tá? Que aí, no caso, vocês vão vender bastante. E pra você que é novo, não conhece a loja pessoalmente, vem até Goiânia comprar. Fica onde essa loja, o endereço? A Rua 300, tá? A gente sempre dá de referência o Hotel Sandieiro, na qual nós ficamos em frente. É loja de porta pra rua. Gente, é muito fácil de encontrar. Pra facilitar, vai ficar tudo na descrição do vídeo. O link também da vendedora. É só clicar pra receber o catálogo. Após o pagamento, aqui ele já organiza tudo pra enviar pra vocês. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar ou falar? Quando faz o pagamento, aí a gente já separa a mercadoria, faz uma filmagem, tá? Pra o cliente ver realmente a peça, né? Como que vai. Então, tipo assim, tudo bem sério mesmo. Não, e quem compra uma vez aqui, compra sempre. Todo mundo ama, ninguém reclama, né? Não, graças a Deus, a gente tem uma clientela muito boa, muito fiel. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela parceria mais uma vez, né? Eu que agradeço. Mais um ano juntas. Isso mesmo. Nós ficamos por aqui, aguardando todos vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau.